A tecnologia tem avançado em um setor cada vez mais importante na vida das pessoas, a saúde. Especialmente durante a pandemia e de forma veloz. Afinal, o que tem surgido de novo nesta área para as pessoas, para quem trabalha na saúde? Quais soluções teremos no futuro? Este é o assunto de hoje do programa Santa Inovação, que começa agora aqui na TVA. E começamos esta edição do Santa Inovação com a análise de Jorge Dousan. Ele traz reflexões acerca das inovações na área da saúde, inclusive com uma curiosidade que marcou sua formação acadêmica e que somente anos depois veio a entender a possibilidade de implementação nos procedimentos à distância. Vamos acompanhar. Durante a minha formação, no início dos anos 90, uma professora passou um vídeo muito inusitado numa das disciplinas de inovação. Ela mostrou uma situação em que um quarto tinha uma criança enferma na sua cama. A mãe chegara naquele momento, mede a temperatura na testa da criança e vai ligando alguns fios no seu filho. Junto com isso, ela abre uma maletinha, que parecia realmente uma maleta, aquelas de filmes de espionagem. Quando ela abre, havia uma tela e uma pequena câmera que permitia a criança ser filmada e na tela aparecia um médico que conversava com a mãe e com a criança. Com os fios conectados, o médico estava tendo acesso a muita informação sobre a temperatura, abatimento cardíaco, pressão e o médico conseguiu diagnosticar os problemas da criança. A mãe agora tranquilizada, fecha a maleta, desata os fios e o vídeo acaba. A turma toda passou a rir demais. Gente, a gente está nos anos 90 e era pouco provável que nós teríamos isso. Que as pessoas pudessem acessar uma outra pessoa através de telas, através da internet, que então estava começando a surgir. Olha que legal. A tal da acesso à informação e tudo que nos chega atualmente e que parece de uma forma muito instantânea. Você já percebeu que ninguém diz, eu acesso à internet? A internet já está com a gente. E ela não está simplesmente no acesso a um banco de dados. Ela está na nossa roupa, ela está no nosso relógio, no nosso smartphone. E ela permite que nós ficamos hiperconectados com uma quantidade de informação que nós colocamos disponíveis aos gestores da saúde e também os gestores da saúde podem nos colocar. É relevante a gente pensar que todos esses sistemas que estão aqui como um relógio, ele permite registrar dados, automaticamente mapear esses dados por onde é que a gente vá e coloca esses dados numa nuvem, dão ao médico a possibilidade de ter acesso e diagnóstico dessas informações simplesmente no uso de um relógio. Ter a ideia de quantos jovens estão fazendo uma pedalada todos os dias, caminhando, os idosos pelas ruas, diagnosticados a todo momento para saber se alguém está tendo algum problema de saúde momentâneo, isso é muito interessante. É claro que nos assusta que todos esses aparelhos conectados na gente nos deixam quase que monitorados a todo momento, que parece que as pessoas sabem onde a gente vai, de que forma a gente está, por onde a gente caminhou, isso dá um pouquinho de medo. Mas da mesma forma, isso nos deixa um pouco mais seguros. As pessoas conseguem ter acesso a isso, saber onde a gente está, o que está acontecendo com o nosso batimento cardíaco, por exemplo, isso é muito relevante. Então, a gente está colocando hoje em xeque a nossa informação, os nossos dados de saúde, para que outras pessoas possam cuidar da gente. Vamos confiar nisso também e vamos fazer o nosso papel. Muito obrigado. Seja no setor público, como o Jorge acabou de citar, ou na área privada, a tecnologia veio para ficar e ser uma importante aliada. Cirurgias com uso de robôs, crescimento do número de consultas por telefone, a telemedicina, laudos de exames em nuvem, aparelhos que, conectados ao nosso corpo, podem fornecer dados importantes sobre a nossa saúde, na internet das coisas. Isso sem falar nas possibilidades do uso de tecnologias e pesquisas visando a cura de doenças na nanotecnologia e facilidades de gestão de dados. São grandes mudanças e inovações na saúde. E para falar sobre essa transformação digital neste setor, a Health Techs e ver o que vem pela frente, recebemos de forma remota o Valmo Ligerber Jr., que é diretor da Vertical Saúde da Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT, é físico com especialização em física médica, diretor executivo da Brasil Rádio, consultoria em radioproteção, conselheiro de inovação, investidor e diretor de negócios da QAMB Computação Quântica. Valmo Liger, muito obrigado. Você que retorna aqui ao Programa Santa Inovação, antes da pandemia a gente teve a oportunidade de conversar sobre outro tema, né? Valmo Liger, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado também, Felipe. Vamos também conversar com o Daniel. O Daniel Torres, que é formado em Tecnologia da Informação e com MBA em Administração e Negócios, fundou e geriu empresa de TI por 15 anos, é CEO da Health Tech Zitrus, de Joinville, que desenvolve software de gestão para operadoras de plano de saúde. Tem mais de 25 anos de experiência na área de tecnologia. Muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Felipe. Obrigado pela oportunidade da gente bater um papo. Beleza. Já vou começar com o estreante, então, com o Daniel, para saber que a gente tem visto aí uma verdadeira revolução tecnológica quando o assunto é saúde, né, Daniel? Isso já estava em curso ou a pandemia acabou acelerando esse processo, na sua opinião? Eu diria que a pandemia veio para acelerar de vez toda essa transformação. Então, existiam aí muitas amarras políticas ou culturais das próprias organizações, né? Em utilizar hoje tecnologias e ferramentas já estão mais do que maduras há décadas, né? Onde outras indústrias, inclusive, já utilizam muito bem. E com a pandemia, né, a necessidade falou mais alto. E aí, de fato, principalmente no setor de saúde, o que já existia, né, de solução para se otimizar ou até mesmo poder fazer qualquer tipo de tratativa, muitas vezes remota, acabou tendo que ser utilizada. E eu acho que o grande X da questão é que eu quero ver voltar, né? Voltar o que era antes. Bacana, Daniel. E, Valmo, ali, o que exatamente tem surgido de novo nessa área aí do ponto de vista dos pacientes e profissionais da saúde, de hospitais? Aí a gente fala também de questão do SUS, né? O que vem surgindo aí nessa área? O Daniel colocou muito bem. Quase tudo que a gente está utilizando hoje, que a pandemia acelerou, estava pronto, né? Muitas empresas, inclusive, estavam na resiliência, né? Naquela beira do abismo, com sistema de teleconsulta, com certificação digital, com prescrição digital, tudo isso estava pronto. Então, a pandemia, no lado positivo dela, né? Ela trouxe e acelerou isso aí. Então, essa questão da telemedicina, né? Que a gente tanto fala. Na verdade, a telemedicina já existe desde que o homem foi para a Lua, né? Porque para mandar o homem para a Lua, ele ia sofrer as consequências de gravidade, isolamento e tudo mais. Mas a gente precisa, né? Um atendimento médico remoto em tempo real para aquele indivíduo sobreviva lá. Então, ela já existe há muito tempo. O que estava eminente de acontecer era a tal da teleconsulta, da teleorientação, do médico conversar com o seu paciente através da internet, né? Então, isso facilitou, e eu sou, como o Daniel também, totalmente favorável. As minhas últimas duas consultas que eu fiz com a minha filha foram por teleconsulta. e foi um sucesso. A gente terminou a consulta, questão de segundos, a prescrição digital estava no meu celular e com um link de um delivery para eu poder receber esse medicamento em casa em plena pandemia. Para que melhor do que isso, né? Perfeito, né? A gente tinha um pouco de... A gente mesmo criava essa barreira, né, Valmoli? Antigamente, será que vai ser o mesmo atendimento? Será que não vai ser uma coisa muito robotizada, assim? Mas é um atendimento humano. Você trouxe um relato pessoal aí, né? Médico para dentro de casa, né? É que nós latinos temos muito aquela questão do abraço, de dar a mão, de estar junto, né? Isso é importante também, sem dúvida nenhuma. Mas em diversas circunstâncias a gente pode utilizar essas ferramentas, né? Então, eu acho que humanizou muito mais porque eu trouxe um médico para dentro da minha casa. O mais rápido possível para ele prestar um atendimento de primeiro grau, né? Ou primeira consulta para daí tomar as devidas providências. Agora, o tijolo, a construção civil, o consultório, ele não vai deixar de existir. As duas circunstâncias vão trabalhar juntas e muito bem. Perfeito. E, Daniel, em questão de velocidade, né? Muito se fala hoje em dia na questão do 5G, né? Nessa internet que promete ser mais veloz em entrega de dados, né? Em questão principalmente de velocidade. Isso muda a questão da instantaneidade também? O que que se prevê com relação a isso, Daniel? É, eu acho que muda, mas para esse tipo de atendimento que o próprio Balmer comentou, né? Que hoje, né? Já se faz e às vezes até com... Nem com 4G, com 3G você consegue ter uma conexão boa e não perde nada porque as próprias soluções em termos de sistemas elas começaram também a ter algoritmos que conseguem fazer compressão, né? Dos dados que tá fego. Então, eu diria que o 5G ele vem muito mais para intensificar a questão do que todos chamam de IoT, né? Internet das coisas. Para que as coisas estejam mais conectadas e aí sim precisa de uma velocidade muito rápida porque é muita coisa conectada, muitos dados trafegando e para que isso também, né? Possa de alguma forma ser transformado em informação estratégica ou até informação de tomar decisão seja ela instantânea ou através de alguma interação humana aí sim acho que o 5G vem que aí sim vai ser disruptivo, né? E vai permitir que soluções que já estão prontinhas que hoje, né? Acabam esbarrando por uma questão de conectividade não vão ter mais esse problema. Mas todas essas questões que o próprio Balmany comentou, né? De telemedicina de teleatendimento até mesmo de cirurgias hoje remotas digo que eu brinco, né? É democratizar a saúde porque hoje tem regiões muito remotas que às vezes não tem uma especialidade e precisaria ir por um grande centro às vezes a pessoa não tem nem dinheiro para ir para aquele grande centro, né? E dirá para ser atendida para pagar uma consulta. Então eu digo que a democratização da saúde isso eu entendo que em termos de tecnologia até de velocidade de conexão isso já não é mais limitador. Mas para a internet das coisas com certeza o 5G vai desromper muita coisa. Mas a tecnologia Daniel ela é importante não só para quem está do lado de cá também da tela recebendo esse atendimento mas acredito que para os profissionais também, né? Que se adaptaram a essa nova forma de atendimento e até para questões de capacitação de treinamento cada vez por exemplo o médico está mais capacitado ele consegue acompanhar uma cirurgia à distância fazer participações sem estar ali no centro cirúrgico por exemplo para os dois lados a tecnologia e a inovação facilita muito nesse trabalho, né Daniel? Com certeza a conta referência o ter mais de uma opinião na área médica inclusive a área médica nem tudo é ciência exata você precisa ter a mostrar você precisa ter pessoas que tiveram oportunidade de experimentar seja uma cirurgia mais complexa ou seja um quadro nunca antes visto que você precisa de ter massa crítica isso com certeza auxilia de montão e quebra barreiras quebra barreiras inclusive de língua se você for ver hoje tem ferramentas até de tradução automatizada simultânea que você faz com que o médico lá do Japão de Israel e do Brasil se falem sem ter essa barreira da língua e consiga ter uma evolução em termos de tratamento ou até mesmo de precisão no tratamento gigantesco Perfeito Falmuli dentro do contexto da Vertical Saúde que congrega quase 40 empresas de base tecnológica essas inovações nesse setor como que a Vertical acaba contribuindo e sendo um agente importante nesse cenário Então nós somos um hub de conexão a gente conecta as startups com o ecossistema com os hospitais com os clientes com os pacientes hoje estamos com aproximadamente 60 empresas de tecnologia com potencial inovador da área da saúde de Santa Catarina participando desse grupo elas foram extremamente ativas durante esse processo da pandemia a gente teve empresas que desenvolveram sistemas de medida de temperatura corporal à distância a gente teve ferramenta para a saúde mental a saúde mental foi entrou até hoje as pessoas começaram a ficar desesperadas porque imagina ninguém sabia o que ia acontecer amanhã pessoas que tinham comorbidades que poderiam ser atingidas pelo vírus pessoas que tinham familiares meu pai minha mãe foi tudo uma loucura negócios que estavam parando de faturar a minha empresa basicamente de um mês para o outro parou de faturar entende então isso atinge muito então empresas desenvolveram tecnologia para ajudar nesse sentido de forma remota com inteligência embarcada com profissionais embarcados aplicativo para orientação de sintomas muita gente estava com sintoma não sabia se era gripe não sabia se era uma diarreia não sabia se era uma dor de cabeça não sabia se era covid o telefone voltou novamente a funcionar as ligações para os call centers de atendimento alo saúde e tudo mais que surgiu por aí nanotecnologia para desinfecção de ambientes e de superfícies ozônio exatamente tecidos com esse agente então foi uma infinidade a empresa que já existia mas que multiplicou a possibilidade de trabalho que é o controle da cadeia do frio a gente sabe que várias das vacinas tinham essa questão do controle da temperatura extremamente crítico então essas empresas eu digo que elas foram fundamentais para esse processo de luta contra a pandemia perfeito a gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação a gente está com o Valmo Ligueber e com o Daniel Torres abordando aí as inovações na saúde aqui pela TVA voltamos já já voltamos com o programa Santa Inovação falando sobre inovações na saúde recebendo hoje aqui Valmo Ligueber e Daniel Torres Daniel no bloco anterior a gente estava falando ali da questão do 5G que você falou que não era tão importante para essa questão de atendimento porque hoje com 3, 4G é possível mas às vezes você falou também da questão de locais remotos nem um celular a pessoa tem nenhum acesso à internet tem isso é papel de quem? é papel do governo dos agentes públicos empresas financiadores como fazer para democratizar e tentar chegar ao mais próximo de 100% nessa questão de atendimento na área da saúde Daniel? esse ponto eu acho que é muito importante com certeza tem que ser uma parceria dos dois setores não tem jeito hoje dinheiro no Brasil é difícil em outros países você tem financiamento muito mais fácil uma série de investimentos com juros muito baixos para você fazer tomadas e poder investir na frente que muitos desses negócios demoram o retorno demora muito então se não tiver uma iniciativa pública ou privada com certeza vai demorar e muito e se é que vai ter algumas regiões vão ter esse tipo de conectividade que hoje realmente tem pontos remotos que não tem o que fazer mas e já existem vários modelos criados exatamente para isso onde o setor público inclusive consegue fazer geração inclusive de emprego ou geração mesmo de negócios e regiões que muitas vezes por não ter todo esse tipo de conectividade ficava isolado então eu acho que o setor privado e público acabam ganhando mas aí eu acho que vai faltar é uma sinergia e alguém fazendo toda essa orquestração porque muitas vezes é a grande dificuldade o interesse tem tenho certeza dos dois setores mas se não tiver alguém ali criando quase que um MVP e um business case para que isso de fato aconteça vai ficar só no campo das intenções Valmoli em Santa Catarina a gente sabe até apresentando o próprio programa Centro de Inovação a gente acaba descobrindo que somos destaque quando a gente fala em questão de inovação de tecnologia Florianópolis conhecida como Vale do Silício Brasileiro e por aí vai você trabalhando nessa vertical de saúde por exemplo na CATE estando inserindo nesse segmento o que que vem de novo o que que a gente precisa fazer para manter esse título principalmente em questão de tecnologia na área da saúde estamos bem comparado com os outros estados da federação como é que você enxerga isso? Então o que mais preocupa hoje as empresas do setor de tecnologia é a formação de mão de obra qualificada nós estamos sendo atacados pelo mundo porque home office hoje trabalhadores brasileiros trabalhadores indianos chineses podem trabalhar para qualquer país para qualquer lugar do mundo e com a alta do dólar fica extremamente não fica competitivo além das questões trabalhistas que as empresas têm que atender aqui a gente está perdendo muita mão de obra então o setor por isso que é importante por isso que a coisa aqui em Santa Catarina ela acontece de uma forma tão forte que basicamente ninguém consegue copiar porque aqui é orgânico é cooperativismo é associativismo é as pessoas trabalhando em prol do coletivo então a associação com a empresa de tecnologia a própria prefeitura o estado eles já entenderam que essa questão de mão de obra é crítica e estão investindo em formação naquele jovem que é da periferia daquela criança que é do interior daquele aluno que participa de uma escola pública e no contraturno ele vai ter aula de programação então isso é fundamental para a gente dar continuidade nesse posicionamento e nessa nesse trabalho árduo de criar uma tecnologia de ter uma ideia criá-la e colocá-la na prateleira para que ela seja utilizada indiferente da área da saúde na área de agronegócios porque tudo é importante quando a gente fala de saúde saúde é o cidadão em casa como eu estou aqui como o Daniel está lá com a sua família curtindo o final de semana não é o hospital não é um dispositivo para manter o cara vivo sabe lá em que condições saúde é isso aqui é a gente ter qualidade de vida perfeito perfeito Daniel no bloco anterior o Valmoli ele encerrou falando alguns exemplos uma breve pincelada de inovações como agentes que evitam bactérias em tecido em superfícies falou da questão do aplicativo nessa época de pandemia mas em termos de health tech o que tem mais de inovador que você poderia trazer para a gente que está para ser implementado ou que acabou de ser implementado para que a gente fique por dentro dessas novidades na questão de inovações na área da saúde legal Felipe na verdade acho que tem tanta coisa tem desde uma tecnologia num hardware específico fazer algum tipo de medição ou fazer até algum tipo de tratamento como nos serviços em si que antes tem serviços novos de saúde que estão sendo construídos que antes era só aquela que só se olhava o humano humano o médico ali cooperado o especialista com o próprio paciente e aí tem uma tecnologia que essa ainda está embrionária mas em breve desrompe em uma plenitude absurda que é a parte de inteligência artificial que também porque a arquitetura de inteligência artificial já existe há muito tempo o próprio Valmir comentou ali a questão da telemedicina no foguete do teleatendimento agora inteligência artificial como arquitetura também já existe há muito tempo mas necessitava de um poder de processamento muito grande computacional e que hoje isso não é mais limitador e hoje já existem soluções que você tem uma série de aplicabilidade com inteligência artificial mas eu diria que na área da saúde o fato de você conseguir correlacionar e trazer uma amostragem gigantesca de dados de informações de experiências para que traga questões preditivas para que antecipe uma série de experiências que às vezes você levava anos você precisava ter uma série de laboratórios experimentar um investimento às vezes absurdo para poder fazer uma conexão com toda essa massa de dados hoje com o uso de uma arquitetura como da inteligência artificial você consegue trazer respostas para coisas que você às vezes nem imaginou você tenta se atira para um lado e acaba acertando uma série de outras respostas para a área de saúde que você não tinha isso desde o de tratamento diagnóstico e até mesmo de conclusões erradas muitas vezes especialidades da área da saúde tinham porque não tinha uma massa crítica tão grande não tinha uma conexão de ter muitas pessoas falando sobre o mesmo assunto e aí quando você bota isso tudo através de uma tecnologia que sabe fazer criar cenários em cima de toda essa massa crítica de dados você tem o que eu diria os doutores eletrônicos você começa a conseguir criar robôs robôs médicos que vão trazer aí uma série de resoluções até mesmo de direcionamentos na área da saúde mas aí para isso também né Felipe a área médica e aí tem várias gerações na área médica mas a própria área médica está tendo que se transformar no sentido de entender cada vez mais a tecnologia tudo isso que já está à disposição e só puxando um último ponto que o próprio o próprio Balma comentou que é a questão da escassez de recurso vou dar um exemplo que está acontecendo eu faço um board na empresa todo mês e hoje no board tinham seis pessoas e duas eram de outra área então você vê a oportunidade de pessoas que não eram da área de tecnologia aí não estou falando nem de formação na área de tecnologia que estão vendo a janela de oportunidade gigantesca com essa escassez de oportunidade e estão vindo então uma era design de interiores que mudou de carreira 100% e começou a fazer programação e virou desenvolvedora a outra é professora é professora e se encantou também na área de computação e está vindo então e cada vez mais hoje se eu for contar a quantidade de profissão que não era a profissão mãe inicial dessas pessoas que estão vindo trabalhar é gigante então a escassez aí também vindo nesse ponto anterior eu acho que começa também não só pela formação de novos profissionais na universidade de pessoas de outras áreas que estão enxergando que o profissional de tecnologia está ganhando bem e é uma oportunidade de experimentar e também conhecer um pouco mais essa nossa área que tem realmente uma escassez muito grande com certeza tecnologia e saúde aliadas é importante até porque muita coisa se cria mas nem tudo é aplicado também mas a gente tem que estar sempre deixando a roda girar ali para que novas ideias surjam porque uma hora uma daquelas ideias ali vai ser transformadora né Valmet o hospital ele é o setor mais tecnológico da sociedade você entra em qualquer hospital você vai num hospital lá em Itaió na minha cidade de Natal tem uma tomografia computadorizada olha a tecnologia embarcada ali pensa numa ressonância magnética numa num medicamento uma molécula que está ali sendo aplicada naquele paciente com uma determinada doença uma determinada patologia né um setor de quimioterapia radioterapia então é altíssima tecnologia tecnologia de ponta corroborando com o que o Daniel estava falando né dessa questão do indivíduo do professor virar a ser programador do profissional do design é aquela história que a gente já todo mundo já entendeu aquela questão que a gente tem que aprender reaprender aprender reaprender desaprender a sociedade hoje não é mais aquela história que era dos nossos pais dos nossos avós que o indivíduo se formava numa profissão arrumava um emprego e ficava a vida inteira naquele emprego até se aposentar isso não vai se existir vai existir muito pouco mas isso que o Daniel colocou ali realmente é um é uma característica hoje da sociedade a gente ter uma formação e sabe-se lá quantas profissões a gente vai ter depois daquela formação né perfeito com certeza e Daniel investir em saúde a gente está falando aí de questão falou na cidade de Natal lá do Valmula em Itaió tem tomografia e tudo mais e a sociedade aceita muito bem essa questão até mesmo de investimento público uma infraestrutura pode ficar para o ano seguinte mas saúde não espera saúde tem pressa independente do valor de investimento até de realocar de uma pasta para outra sempre é muito bem aceito porque é algo que é bem investido né Daniel com certeza né eu diria que está na base da pirâmide ali né a saúde é algo que nessa pandemia mostrou mais do que nunca né era algo que não era previsto era algo que não não se existia ninguém ninguém sabia para onde correr né e mais né aí vamos fazer um paralelo na pandemia agora é quando na história né que se construiu né uma vacina tão rápida como como que aconteceu aqui na pandemia é se não tivesse tecnologia todas essas que a gente já conversou aqui por trás né todo esse poder de processamento toda essa conexão entre entre laboratórios entre empresas né que estavam né pensando desenvolvendo e testando jamais a gente teria esse tempo recorde de ter uma vacina e aí é só uma catástrofe gigantesca né muito maior do que foi é então e a questão de investimento é isso é interessante também você vê hoje uma série de fundos né seja de de private active seja de investidor anjo seja de corporate que não estava olhando para o setor de saúde né e tem uma enxurrada no setor de saúde hoje hoje sobra dinheiro no setor de saúde está faltando boas ideias boas iniciativas ou iniciativas mais maduras para tanto dinheiro que tem e eu tenho medo também daqui a pouco isso vira também até uma bolha né outro dia não sei quem foi que me perguntou Daniel qual é o seu receio nessa área de saúde com investimento falei meu receio é que daqui a pouco comecem a investir em qualquer coisa e essa qualquer coisa não vai dar os retornos que são esperados e aí o mercado de investimento vai começar a arretar aí e aí vai ter escassez aí para você conseguir qualquer tipo de aprovação para um projeto você vai ter que não pode nem mais em MVP você vai ter que estar lá na frente já rodando já entregando resultado para aí sim então investimento mas essa questão de investimento aí essa questão de investimento aí na área de saúde hoje não pode se dizer que não tem dinheiro para investir em qualquer tipo de projeto qualquer iniciativa na área de saúde que bom que bom Daniel Valmoli vou agradecer a presença de vocês aqui de maneira virtual a gente está com o tempo aí encerrando infelizmente mas a gente marca para voltar a conversar porque esse assunto de saúde como Valmoli já esteve aqui com a gente também do Santa Inovação na época que era presencial aqui na época pré-pandemia né Valmoli e a gente volta a conversar com certeza numa próxima oportunidade muito obrigado aos dois muito obrigado a você que nos acompanha pela TVA e a gente volta em breve com mais um programa Santa Inovação até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto